Então vamos agora ler as escrituras sagradas. Se você tem a Bíblia, nós vamos continuar a leitura. Então a leitura básica é 2 Coríntios 4, 8. Em tudo somos atribulados, mas não vamos viver em angústias. Ficamos até perplexos com os escândalos, mas isso não vai nos desanimar. Perseguido, mas Deus não vai nos desamparar. E muitas vezes vem o abatimento, mas isso não vai nos destruir. Então isso é o que está sendo lido. Agora a leitura é Atos capítulo 4, para passarmos para mais uma fase profética. Atos dos Apóstolos capítulo 14, verso 19. Então diz o seguinte, Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram ao apóstolo Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos e os aconselhando a permanecer na fé. Pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, podeis agora sentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então, a mensagem ao longo da semana e completa a noite, ela é pausada em cada etapa, nos mostra claramente que todo o cristão, ele pode passar as mesmas coisas que o mundo passa, porque estamos debaixo do mesmo sol. Então, vem tribulações, perseguições, perplexidades, os escândalos, e muitas vezes vem um abatimento para a pessoa pensar que não tem mais chance alguma. Então, o ser humano natural, quando vem uma tribulação, ele quer sair dela e fica aquela angústia, aquele choro, e o problema vai só afundando. Na perseguição, a pessoa vira briga, inimizade, e a pessoa fica partidário, é o que ocorre aí no mundo, para todo lado. E quando, muitas vezes, é uma situação de escândalo, de corrupção, então, as pessoas, um acusa o outro, e muitas vezes desanima, e quando é um abatimento, ou seja, algo que não é algo que nos traz a vitória eminente, a tendência é desanimar, ou muitas vezes pensar que acabou. Como foi pregado a última etapa, o apóstolo Paulo foi retirado de um cesto, e ele não conseguiu pregar dentro de Damasco. Então, aparentemente, foi um abatimento. Ninguém ouviu o evangelho, ninguém quis aceitar, ainda os autoridades lá quiseram matá-lo, mas veja bem que, naquele abatimento, Deus usou um cestinho de junco, um cesto de palha, para tirar Paulo de lá, e aí que Deus fez mais avivamento. Então, muitas vezes, quando a pessoa está no caráter de Cristo, a pessoa, muitas vezes, vai compreender que nem sempre Deus vai fazer uma coisa estrondosa, um milagre tremendo, vai manifestar anjos para fazer a obra dele. É a situação do cesto, o cesto de Deus. Então, tem situação que não adianta só falar, meu Deus, me ajuda, o que eu faço? E me tira desse problema. Mas, se você estiver no caráter de Cristo, você vai perceber que, quando é uma situação de abatimento, é simplesmente você falar, Senhor, eu vivo na simplicidade que é em Cristo. Então, Deus vai usar uma coisa simples para dar o livramento. Agora, quando foi uma tribulação? Veja bem, uma tribulação é algo que vem para atrapalhar. Aí, Deus fez até um terremoto na cadeia, e quebrou as cadeias e houve evangelismo. Então, tem que discernir quando é uma tribulação, quando é uma perseguição, quando é um abatimento. Isso só ocorre se a pessoa estiver no caráter de Cristo. Porque a tendência é a pessoa, ao enfrentar um problema, querer que Deus resolva já de uma vez. E, muitas vezes, a falta do caráter de Cristo leva a pessoa só a querer que Deus faz o milagre, que Deus resolva, que Deus faça as suas maravilhas. mas, é o sinal que a pessoa não está no caráter. Porque Deus opera de forma distinta em cada situação. Mas, a maioria das igrejas só prega cura, milagre, libertação, e só quer que Deus opere. Mas, se a pessoa estiver passando, é uma perseguição. Se a pessoa estiver passando, é um abatimento. Deus não vai fazer nenhum milagre. Deus vai fazer com que a pessoa entre no cesto de Deus, que é algo humano que Deus usa para resolver. Então, tem coisas que as pessoas ficam forçando a Deus. Só falando de milagre, de maravilha, de poder extraordinário, e, muitas vezes, não está usando o caráter de Cristo e atrapalha até Deus de operar. Veja que isso ocorreu com o profeta Elias. Elias fez que Deus derramasse fogo no altar, veio aquele fogo, consumiu a água, o holocausto, e, mesmo assim, muitos não converteram. Aí, Elias fica abatido. Ah, só eu que converti e ninguém mais. E ele ficou desanimado. Aí, ele vai para o monte, na região do Monte Carmelo, naquela área, e Deus se revela lá no terremoto, no vento, no raio, e na chuva forte, quebra penha, mas Deus não estava ali. Aí, como que Deus revelou? Numa voz simples, numa voz comum, falou com ele, Elias, não é só tu que, creminho, deixei, para mim, sete mil remanescentes. Então, veja que Elias condicionou a obra de Deus só em maravilhas, em poder extraordinário, em quebra penha, em terremoto, em fogo, mas veja que Deus falou para ele, Elias, eu tenho sete mil fiéis que não dobraram a Baal. Então, Deus usou uma voz simples, uma voz tranquila. Então, por isso que, quando a pessoa vai tendo o caráter de Cristo, ele vai entendendo como sair da situação, porque se não tiver no caráter de Cristo, a tendência é reclamar, blasfemar, duvidar, ou pensar que Deus não quer operar. Então, na medida que o caráter vai mudando, o caráter em Cristo, que o Espírito Santo quer nos transformar, a mudança vai ocorrendo, porque o ser humano tem tendência de ser fleumático, ou muitas vezes colérico, ou muitas vezes a pessoa sanguíneo, ou muitas vezes melancólico, que é o caráter do ser humano caído. Então, veja bem que o profeta Elias, ele era uma pessoa fleumática, ele queria só que as pessoas vissem os milagres, e depois ele ficou melancólico, só eu fiquei. Mas Deus falou, Elias, não só tu ficou, e Deus falou na voz simples, se ele tivesse já o caráter mudado, ele não ia ficar sanguíneo, ou melancólico, pensando que estava só. Ele ia entender que Deus opera de forma distinta, não é só de uma forma. Por isso que ser cristão é ter o caráter de Cristo, para vencer os problemas. O mundo vai agir no caráter mundano, fleumático, sanguíneo, perturbado, desesperado, que é a característica do ser humano adâmico caído. Mas Deus enviou o seu Espírito para nos transformar. Porque no mundo, Jesus falou, no mundo, vós tereis as aflições. Aflição é um contexto geral, mas tem bom ânimo. Eu venci, e vós vencereis. Por que Jesus fala em vós vencereis? Porque a ordem da palavra é tornar semelhança de Cristo. Aí que vai ter vitória. Não há outra maneira como Cristo fez, não há outra forma, a não ser como Ele agiu. Então, por isso que muitas pessoas se abatem na tribulação, na aflição, se decepciona, nos escândalos, e aí não há como Deus operar, porque Deus tem compromisso com a palavra dEle. Então, veja bem agora essa sequência. Então, o apóstolo Paulo, ele estava lá naquela região que ele estava pregando o Evangelho, veja bem, lá na região de Antioquia, Listra e Derbe. Então, a palavra declara que vieram religiosos de Antioquia e de Icônio e a multidão se convenceram e apedrejaram o apóstolo Paulo, ficou ensanguentado e pensou que ele estava quase morto e estava ali o homem de Deus, seja, apedrejado, abatido e mais não destruído. E veja bem que esta passagem ela é muito clara nos dias de hoje. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos ser também apedrejados, mas se estiver no caráter de Cristo, não vai desistir. A palavra apedrejamento é rejeição, que é o simbolismo do apedrejamento, é não aceitação, é as pessoas falarem, eu estou na minha religião, ninguém me tira dela, eu não aceito esta palavra, você é muito radical, isso é o sinal do apedrejamento. ou seja, as pessoas reagirem à verdade de Deus. Então começa a lançar pedra para tirar sangue, matar a pessoa. O que é o apedrejamento? É a rejeição, é atacar, é não aceitar a verdade do caráter de Cristo. Mas Paulo passou isso também, foi apedrejado, esteve quase que como morto, ou seja, falou, agora acabou a mensagem dele, agora ele não vai mais ficar falando essas palavras radical, essas palavras que confrontam a religião judaica, agora ele acabou a vida dele. Mas veja bem que pelo apóstolo Paulo, já está sendo mudado no caráter, então naquele problema que ele enfrentou, naquela tribulação que foi mesmo algo mesmo assim perplexo, ou seja, de você ficar assim perplexo com aquela situação, uma pessoa querendo o bem para as pessoas e ainda ser ameaçado de morte, apedrejado e rejeitado. Mas veja bem, quando vem a perplexidade, você não vai desanimar jamais, você não vai desistir de continuar falando do Evangelho, da Palavra de Deus. Porque a nossa tendência é, ao ser apedrejado, falar, aquela pessoa é dura, aquela pessoa não quer me aceitar, aquela pessoa não está dando crédito, que a igreja tem que tornar gloriosa, e vem os apedrejamentos. a nossa tendência natural é desanimar, também não vou falar mais não, a pessoa está ficando inimigo, acha que está me maltratando, aqui eu vou desistir de até falar para a pessoa. Mas veja bem que o apóstolo Paulo literalmente ele foi apedrejado, mas diz aqui que ele não desistiu. Veja bem, tendo e tendo anunciado o Evangelho naquelas cidades, e feito depois muitos outros discípulos, voltaram para a listra e derbe e cônio, e confirmou de novo o ânimo dos discípulos que acreditaram, aí ele declara, importa que por muitas tribulações, ou seja, que ataques adversos, nos importa para entrar no reino de Deus. Então aqui a Bíblia declara, nessa Bíblia que é a Bíblia King James, que é a tradução do inglês, o português, a tradução diz, pois que por muitas aflições de todos os lados, é necessário ou é imprescindível que para entrar no reino de Deus tem que passar por isso e aprovado. Então veja bem que para entrar no reino do céu, na realidade vai ocorrer tudo isso, as tribulações, as perseguições, as aflições e as perplexidades. Mas se nós agimos no caráter adâmico caído, na hora da tribulação, se a pessoa for fleumática ele vai chorar, desesperar, se a pessoa for melancólica ele vai entregar os pontos, ele vai falar não quer saber de crente, não é muito difícil. Se for um escândalo, a pessoa vai ficar tão envergonhada, tão desesperada que ele fala não, não quero saber mais do evangelho, isso aí é muita luta, muito dessabor, muita decepção. E quando é um abatimento, aí que a pessoa fala não, não quero nem saber disso, virei cristão, a luta aumentou desesperadamente, é a tendência do caráter caído, por isso que ao virar cristão, a tendência é ser mudado pelo Espírito Santo no caráter de Cristo, porque senão, não vai saber enfrentar as adversidades. O mundo enfrenta a adversidade e nós também, só que no mundo eles vão agir no caráter caído, desanima, ou parte para outra, ou entrega os pontos, ou muitas vezes se conforma com a situação, ou vira inimizade, briga, guerra, mas no caráter de Cristo, importa passarmos as tribulações para entrar no reino dos céus. Então tem situação que vamos enfrentar, que é o apedrejamento, que é também titularizado, o apedrejamento, como rejeição, que é uma forma literal, lá no Velho Testamento, o apedrejamento era rejeição, era não aceitação, por isso que apedrejaram a mulher adulta, apedrejaram Estevam, Paulo, quer dizer, não aceitamos sua palavra, você está rejeitado, sai do nosso meio que eu não te aceito, tanto literal, que é a pedra sendo lançada, como também de forma verbal, não te aceito, não, você é radical, não, essa palavra é dura, não, isso eu não concordo, eu estou na minha região, vou morrer nela e pronto, e não venha aqui mais. Então é a chamada rejeição, que é para nos abater, ou para ficarmos perplexos, falar, mas estou querendo o bem, a pessoa ainda está contrário, mas como vencer isto? Então veja bem que o apóstolo Paulo, já tendo caráter em Cristo, então ele não desanimou, ele continuou falando, insistindo, ele continuou declarando a palavra, então veja bem, lá, em Antioquia e Icônio, muitos apedrejaram Paulo, e arrastaram para fora da cidade, pensando que já estava morto, mas os discípulos estavam ali, o levantaram, veja, ajudaram, é o caráter em Cristo, entrou na cidade, novamente, e saiu com Barnabé, para outra região, que é Derbe, e continuou pregando, o Evangelho, e, e tendo feito muitos discípulos, depois voltaram para o mesmo local, para Lístra, Icônio e Antioquia, e confirmando o ânimo, dos discípulos, então no caráter em Cristo, quanto mais você está sendo apedrejado, mais você tem ânimo, de continuar, falando, quando não tem o caráter em Cristo, na hora que vem pedra, a pessoa fala, está muito difícil, é muita luta, está virando, é inimizade, rejeição, a pessoa se sente envergonhada, ou debilitada, ou pisada, mas é que, quem está no caráter em Cristo, mais ânimo vai ter, mais ânimo, e quando Deus vê que, na hora do apedrejamento, temos mais ânimo, com a palavra dele, mais Deus vai operar, mas importa que, por muitas tribulações, herdemos o reino do céu, então é necessário, que você fale, meu Deus, me ajude, me transforme, até o caráter em Cristo, me ajude a ser mudado, a ser transformado, para enfrentar, as situações adversas, porque senão, não vai nem entrar no céu, porque está escrito aqui, importa, que por muitas tribulações, então as tribulações, envolvem, perseguição, ataques, desânimos, abatimentos, tentações, é o contexto, da tribulação, envolve, várias áreas, então importa, que passemos isso, para entrar no reino do céu, mas, agindo no caráter de Cristo, porque senão, vai desistir, vai rejeitar, vai se abater, vai desanimar, vai ficar, pesaroso, então, muitas vezes, o povo de Deus, está passando, uma, atribulação, que quer dizer, algo, que está causando doença, sofrimento, a pessoa, já quer sair do problema, rápido, pode Deus, operar, o livramento, para a pessoa, mas, se, aquela pessoa, o problema, está vindo, e não é, para sair o problema, naquele momento, é para ele, aplicar o caráter de Cristo, e ter vitória, e ter livramento, e agir como Cristo, agiria, então, nem só, porque está problemático, vamos orar, para sair o problema, vamos orar, para resolver, nem tudo, é só oração, para resolver o problema, muitas vezes, é, aplicar o caráter de Cristo, para a questão, se resolver, veja, Paulo, não foi, tirado de um cestinho, dentro de Damasco, ali Deus, não enviou anjo, não fez milagre, nem fez maravilha, mas, Deus usou, a simplicidade, para o Evangelho, continuar, não fez milagre, mas, lá, na região, é, que ele foi preso, e acorrentado, com Paulo e Silas, veja bem, Deus, Deus enviou um terremoto, porque ali, a situação, já era, uma verdadeira tribulação, aí Deus, teve que fazer, algo, estrondoso, mas, no caso, de Damasco, Deus não fez nada, tirou ele, num cestinho, no caso, da região de Antioquia, veja bem, foi apedrejado, Deus, não podia ter evitado, o apedrejamento, é meu apóstolo, toca nele, mas, ele já estava vivendo, o caráter de Cristo, então, na hora do apedrejamento, da rejeição, aí que ele mostrou, mais ânimo, é os frutos do Espírito, a pessoa, que tem o caráter mudado, ele está sempre, fiel, fervoroso, ele está sempre, perseverante, agora, quando está no caráter, adâmico, desanima, com qualquer coisa, e não há como Deus, operar, então, entenda, que muita situação, não é só orar e pedir milagre, mas, muitas vezes, aplicar o caráter em Cristo, para Deus dar a solução, o grande problema, nas igrejas, é só esse, é só fazer sacrifício, é só fazer oração, para cura, para milagre, para resolver problema, e acha que Deus só, opera, o seu poder estrondoso, mas, veja que Elias, estava lá naquela caverna, e Deus mostrou o terremoto, quebrou a penha, ventania, é furacão, chuva forte, raios, mas, Deus não estava lá, aí Deus aparece, numa voz simples, uma voz comum, numa brisa suave, e ali Deus estava, então, não é só, uma forma que Deus opera, e para discernir isso, tem que estar no caráter de Cristo, por isso que a igreja torna gloriosa, ela age, segundo a mente, e o caráter de Cristo, então, hoje, nesta manhã profética, nós vamos orar, nesse sentido, completando já as outras etapas, aí, a noite, completaremos, com a mensagem inédita, que é surpreendente, como que Deus, faz de forma extraordinária, para a sua glória manifestar, mais do que, outra situação, que você pode pensar, que é, algo que ocorreu na igreja, dos apóstolos, que está raro hoje, porque as igrejas estão, só querendo que Deus opere, para resolver o problema, isso é uma deficiência no caráter, o caráter adâmico, ele só quer a sombra e a água fresca, só quer que resolva o problema, senão ele desanima, mas, no caráter de Cristo, Deus, opera de forma diferente, em várias áreas, para a glória dele manifestar, então, nessa manhã, nós vamos orar, para que, o caráter em Cristo, aumente em nós, porque, muitas vezes, vamos ser apedrejados, rejeitados, muitas vezes, vamos ser, incompreendidos, é para, não fazer, a obra de Deus, então, muitas vezes, eu já fui rejeitado, por parente, por família, por pessoas, e lança pedra, e lança a palavra contrária, como um apedrejamento, mas, vamos desanimar, não, é que nós vamos falar, mais ainda, Senhor, vou animar, mais ainda, em falar a tua verdade, o plano de Deus, aí que Deus opera, mais ainda, mas, não é triste, se alguém te lançar pedra, um parente, alguém te conhece, veja, quem lançou as pedras, em Paulo, foi os próprios patrícios, os próprios judeus, os próprios religiosos, que, lançaram a rejeição nele, e quase o mataram, e, ele ficou ali, ensanguentado, quase morto, então, esse simbolismo, de apedrejamento, de, ser, ensanguentado, e quase morto, também, aponta para princípios espiritual, a rejeição, é para, nos desanimar, para nos fazer sofrer, aquele sangue, que Paulo derramou ali, ou seja, no apedrejamento, é a declaração, que ele, estava realmente, rejeitado, daqueles religiosos, ou seja, mas, não desanimou, e quase morto, é porque, é, a mensagem dele, não, estava sustindo efeito, naquelas pessoas, mas, ele não desanimou, continuou, voltou no outro dia, aí, Deus operou, de forma tremenda, ainda, ele confirma o ânimo, das pessoas, e falou, é por tribulação mesmo, que entra no reino do céu, mas, vamos agir, no caráter de Cristo, porque, ele é conosco, se cumprir a palavra dele, e, assim, o evangelho, prevaleceu, então, tem situação, que é chamada rejeição, e a rejeição, ela tem que ser, através do ânimo, veja bem, como que as pessoas, fazem hoje, na rejeição, nos tempos de hoje, fala muito, assim, do bullying, bullying, é uma palavra, de origem inglesa, quer dizer, a pessoa ser rejeitado, atacado, e zombado, da característica dele, se a pessoa sofre bullying, na escola, na família, ele fica triste, abatido, alguns cometem até suicídio, teve até um caso, aqui nessa semana, na cidade aqui, de Uberlândia, uma moça mais, assim, obesa, a outra magrinha, zombou dela, e, chegou até a briga entre os pais, e um pai da outra, deu um tiro no outro, é chamado bullying, isso tem a característica, do caráter adâmico, ou seja, a pessoa, está sendo rejeitado, ele briga, ele, fica com ódio, e, aflige outras pessoas, vira até guerra, quando a pessoa, é rejeitado, a solução, é a tentativa, de fazer uma lei, de, de tentar, criminizar o bullying, é a tentativa humana, mas veja bem, Paulo, sofreu a rejeição, o que que ele fez? Ele estava no caráter, então ele animou mais, agora que eu vou, mais ainda falar, agora que eu vou aparecer mais, no nome de Cristo, agora que eu vou declarar, que a verdade é Cristo, se a pessoa sofre bullying, se ele se abater, está no caráter adâmico, ele vai cada vez ser derrotado, pisado, rejeitado, aí vai virar, briga e luta, e guerra, mas se está no caráter de Cristo, a pessoa vai se animando, ele vai, declarando mais amor, e logo a questão se resolve, por isso que, não adianta, querer só resolver o problema, temos que estar no caráter de Cristo, para Deus operar as suas maravilhas, amém? Então essa é mais uma etapa, e as palmas, para louvar o santo nome, do nosso salvador Jesus Cristo, então vamos orar, fique de pé, em nome de Jesus, Senhor meu Deus e Pai, nós estamos hoje, Senhor, em mais um culto profético, nesta manhã, e que a igreja realmente, torne santa e gloriosa, e que todos tenham a compreensão, das escrituras sagradas, importa que por muitas tribulações, herdemos o reino dos céus, a palavra declara, que é necessário isto ocorrer, a diferença entre aquele que serve a Deus, e que não serve, é no caráter, porque todos estão sujeitos a luta, labuta, perseguição, ataques, situações adversas, mas a grande diferença, é, que quando, nós vamos sendo transformados, pelo Espírito de Deus, ao enfrentar a tribulação, perseguição, não vamos, duvidar, vamos adorar a Deus, e aí não haverá, abatimento, se houver a perseguição, não vamos, nos sentir, jamais, desamparados, pelo contrário, é que nós vamos, gloriar em Deus, e o poder de Deus, aumenta, mais ainda, quando é, muitas vezes, a perplexidade, os escândalos, muitas vezes, se sente, desiludido, mais, mas aí, que nós devemos, mais ainda, mais, ser íntimos de Deus, mais ainda, fervorosos, e Deus opera, mais ainda, quando somos, muitas vezes, rejeitados, apedrejados, não seremos, abatidos, pelo contrário, Deus operará, mais ainda, vitória, Senhor, que a igreja, dê lugar, para o Espírito Santo, operar, que Deus, não vai só fazer, se não é maravilha, a todo momento, mas, muitas vezes, Deus vai usar, coisas simples, para operar, muitas vezes, Deus vai utilizar, as situações, da perseguição, não para tirar ela, porque Paulo, orou também, para sair os espinhos, na carne, os mensageiros, e Paulo falou, não, não vai sair, mas, glorie-se em Deus, muitas vezes, Deus quer que sejamos, é uma pessoa, que glorie em Deus, nos alegramos em tudo, em tudo, rendemos graças a Ele, aí o poder de Deus, aperfeiçoa, mas, muito só quer que Deus, opere e faz maravilha, e muitas vezes, é coisa até, enganosa, ó Deus amado, que a igreja, tenha visão da palavra, que a igreja, torne santa e gloriosa, Pai, hoje também, é o último dia, desse mês, já consagramos, o próximo mês, para ricas e copiosas, vitórias, ó Deus amado, opere grandissimamente, no dia de hoje, aviva o teu povo, aviva a tua obra, aviva este, santo e eterno, ministério, que é, ó Pai, igreja, estar na mente, na identidade, no caráter de Cristo, confirma, Pai, avivamento, os ciblagios, lelordestandeclajiblás, sim, Espírito de Deus, nos transforma, dia após dia, abençoa esta obra, Pai, que tu ordenou, a pregoar a igreja, tornar santa e gloriosa, como está em Efésios 5, 27, Jesus volta, em breve, para buscar, para si mesmo, a igreja gloriosa, separada, que não há mais passado, sem ruga, sem mácula, que o pecado não domina, santa e repreensível, que vai vivendo o caráter de Cristo, Senhor, aviva o teu povo, a igreja gloriosa, ela, sabe enfrentar as tribulações, para entrar no reino dos céus, Senhor, confirma, abundante vitória, para todos os presentes, vida abundante a todos, em nome, de Jesus Cristo, o Filho de Deus, amém, e graças a Deus, vamos dar uma salva de palmas, para louvar o santo nome de Jesus, um salva de palmas, o Filho de Deus, o Filho de Deus, e graças a Deus, para degrees, o Filho de Deus,